Pequenas e muito, muito importantes para a vida na Terra. E não é exagero, viu? A ciência já comprovou que aproximadamente 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais. Daí, então, a necessidade de todos saberem que é preciso preservar esses insetos, inclusive as crianças. Nesse Centro de Educação Infantil, na cidade de Marialva, no noroeste do Paraná, esses pequenos tiveram uma aula diferente. De maneira lúdica, aprenderam por que as abelhas devem ser protegidas. Mostrar realmente a importância das abelhas, principalmente no processo de polinização que garante e confere toda mais de 80% da alimentação humana. Com as explicações, elas foram descobrindo o trabalho das abelhas e que as frutinhas, que tanto amam, por exemplo, tiveram a participação dos insetos no processo de produção. Cinco escolas do município já receberam a visita da equipe da Secretaria de Agricultura. E a ideia é levar o projeto para todas as instituições de ensino da cidade. Formar ideias novas e, com isso, a gente pode polinizar essas ideias com as crianças, que é o nosso futuro aí pra frente. Ao final da atividade, as crianças se divertiram com a roupa de apicultor e mostraram que, mesmo tão pequenas, aprenderam a lição. O que tem que fazer com as abelhas? Pode matar as abelhas? Não! Precisa cuidar delas. A abelha não pode matar. Tem que cuidar, né? É. Não pode cuidar, porque ela não morre. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti